Cidade na Copa rumo ao Ex aqui no Canal 9 E aqui ó, Multivídeo Produções Presta serviços aí Pros canais ESPN E nós vamos mostrar um pouquinho pra vocês Como funciona ali dentro Tá vendo? Então eu vou subir Aqui ó, pra ver se a gente consegue pegar Vai ser gravado agora um boletim Que vai ao ar nos canais ESPN O nosso Mauro Jorge vai subir aqui A gente vai tentar ver Vem comigo Mauro Muito bem, aqui dentro já desse Caminhão né E vai ser gravado um boletim A produtora Aline tá aqui ó Então vamos acompanhar como é que é feita essa gravação desse boletim Vamos ouvir aí, vamos ouvir Aline Cícero, tá ouvindo Aline Ainda não Tá testando agora o áudio aí com Cícero né A gente acompanha Cícero Da temporada no campeonato alemão Do outro A seleção Equatoriana Que se classifica Vem pra Copa do Mundo Muito grave Todo esse processo né Que você acompanha em casa né Aqui os bastidores Da cobertura da seleção brasileira Aqui na Granja Comari E o Cícero Melo vai gravar esse boletim A gente acompanha Aqui no Canal 9 Na sua TV Cidade Agora vai ser Vai mexer ali na caixa de áudio Agora Ótimo Chegou o áudio do Cícero aí Dá pra tirar o retorno do ar pra ele? Quando quiser me avisa tá A hora que você quiser Everaldo e devolve pro Everaldo A gente vai ilustrar tá Eu não vou falar muito de treino não Não, não precisa falar muito de treino não Vai na história do Hulk 3, 2, vale o último 1 Pois não Everaldo E fã de esportes da ESPN Brasil Voltamos a falar aqui de Teresópolis Onde dentro de alguns minutos A seleção brasileira estará deixando de ônibus A Granja Comari Rumo à base aérea do Galeão Onde às 3 e meia da tarde Em voo fretado Vai para Fortaleza Local do segundo jogo na Copa do Mundo Na próxima terça-feira Contra o México A seleção vai seguir para Fortaleza Levando uma dúvida O atacante Hulk Voltou a sentir dores na coxa esquerda No treinamento coletivo desta manhã Aqui em Teresópolis Aí colocaram a imagem de apoio O Hulk Nesse momento Soltaram a imagem daqui de apoio Uma finalização do Hulk Diz que quer jogar Mas quem vai decidir Será o técnico Felipão Se ele não puder jogar Ramírez deve entrar no seu lugar No jogo contra o México Voltamos com você Everaldo Só tem um jogador Que atua Na Suíça O Camila 5 Bomberto Está aí O boletim É gravado Para os canais ESPN O Cícero Melo Foi colocada a imagem de apoio Vou bater um papo aqui com a Aline Aline, obrigado por deixar Nossa equipe entrar aqui Mostrar um pouquinho Desses bastidores Como o telespectador Da cidade Recebe as imagens Da ESPN Recebe toda a cobertura Da Grande Alcomari Aline, como é que é feito isso aí? Como é que foi Esse processo todo aí? Tem que ter uma sintonia legal, né? É, a gente tem que conversar Com o pessoal de São Paulo também Que é quem coordena E tem que juntar tudo Com o pessoal que está ao vivo Ou, como vocês viram agora Com um boletim gravado Que vai entrar no intervalo Desse jogo que está ao vivo agora Legal, legal Então, o boletim gravado Parece que dá uma relaxada Ao vivo Que é mais complicado, então Como a gente faz tudo Como se fosse ao vivo, né? Tudo acaba sendo Eu percebi isso É, então acaba sendo Mais ou menos parecido E os nossos repórteres Comentaristas Eles estão bem acostumados Com o vivo Então, fica fácil A adrenalina é legal Mas não é complicado E você trabalha aqui na produção Na produção dos canais ESPN Há quanto tempo? Há três anos agora Três anos E como é que é lidar Com esse equipamento? Nós percebemos que no início O áudio não estava chegando E aí como é que é isso? Passa para a técnica A técnica vai lá no repórter Como é que é? Ah, sempre acaba tendo Uma coisinha ou outra A gente já é acostumado com isso Mas os meninos são super ágeis E resolvem os problemas Com muita facilidade Faz parte da rotina Tá certo Eu vou bater um papo aqui Com um do staff aqui Qual o seu nome? Luiz Luiz, obrigado Aline, obrigado Tá querido Eu quero agradecer Luiz E aí a gente estava acompanhando A participação do Cícero Melo ali E aí você já teve o sinal Já colocou as imagens Como é que funciona Essa aparelhagem toda Em poucas palavras E para o nosso telespectador Poder se habituar, né? Bom, o meu trabalho aqui É o EVS Eu fico com sinais Das câmeras independente E vou recuperando tudo O que acontece Nesse caso As imagens vão chegando As imagens do coletivo São capturadas? Isso Eu estou gravando todas aqui O treino O coletivo Tudo Eu estou gravando As câmeras independentes O que aconteceu agora? No boletim Quando o Cícero Melo Falou da contusão do Hulk Eu recuperei as imagens Que eu tinha feito Já gravado no treino E ilustrei o boletim dele Essas imagens do Hulk No caso Previamente já combinado Com o repórter Com tudo certinho Você foi lá E recuperou essa imagem Sim, sim Isso é tudo combinado Ele falou Vou falar tal coisa Dá para você fazer para mim Eu ilustro aquilo Que ele está comentando Em cima do que ele está falando Eu estou ilustrando Legal E no ao vivo No caso O que você colocar aqui Já vai para o ao vivo Ele tem um retorno lá E em cima das imagens Ele vai desenvolvendo Sim, sim No ao vivo Por exemplo Hoje no treino Quando teve os gols Essas coisas A gente já estava ao vivo Eu também já recuperava E repetia em outros ângulos O gol em slow motion Aquelas coisas todas E eu fui feito por aqui Por esse equipamento aqui Legal E eu fico imaginando Que tem que ter um equipamento Realmente Com muita qualidade Porque capturas Como é que funciona Essa parte de armazenamento Depois essas imagens Todos os dias Ficam arquivadas São apagadas Como é que é isso? Sim Todos os dias Bom, na verdade Aqui em um evento Igual a esse A emissora grava Isso dia e noite Eles tem Tudo que a gente está fazendo aqui Eles estão gravando E tem Essas imagens por exemplo Estão indo direto já para eles Sim, 24 horas por dia Se a gente ficar no ar 24 horas por dia Eles estão com o nosso sinal Lá na emissora Então eles tem um arquivo deles Central lá na emissora Que eles estão Com todas essas imagens E além disso A gente também tem A gravação em card Que é para Leva lá para Ilha de edição Que nós temos aqui fora Também Que eles Ficam os repórteres Na rua fazendo matérias Usam muita imagem Que a gente tem aqui Eu passo para eles E vice-versa Eles capitam Alguma imagem na rua Me trazem aqui E eu também Coloco nessa máquina Aqui Transfiro para esse aparelho Para poder recuperar Depois no ar Quando alguém comentar Olha que bacana Então a ESPN Os canais ESPN Então tem esse Vamos dizer que Aqui seria um caminhão de externo Mas vamos dizer Um caminhão de externo Unidade móvel Ainda tem uma edição Sim, tem uma equipe aí fora Tem ilhas de edição aí fora Que tudo que vai acontecendo Aqui no dia a dia da seleção Eles estão Os repórteres gravando Editando Gerando Para a emissora E a emissora Colocar durante a programação Lá em São Paulo Além do que a gente faz Aqui direto também Legal Então Cícero Melo Participou Isso já foi gravado E no intervalo Vai chamar Vocês jogam daqui Ou já jogam lá de São Paulo Nesse caso aí Porque vai ter a saída da seleção O que foi feito Foi gravado esse boletim Que é para dar um espaço Para a gente A equipe agora Poder almoçar Então no intervalo Do jogo Que está começando agora Vai entrar esse boletim Gravado Pré gravado Que foi o que a gente Acabou de gerar Para São Paulo E a equipe almoça Para poder montar Toda uma estrutura Para pegar a saída Da seleção Lá na rua agora Muito bem Vão puxar esse cabo Para fora Os cameramens Tem que mudar de local Tudo para poder pegar O ônibus saindo Aí que entra a função Da produção Enfim Tudo E ou seja Eu estou atrapalhando O almoço deles É mais ou menos isso Tranquilo Hoje está tranquilo Está certo É Faria Faria né Luiz Henrique Faria Obrigado pela sua atenção Obrigado a atenção da Aline Então é isso aí Que vocês acompanham Na cobertura dos canais ESPN Da preparação da seleção brasileira Já começou a Copa do Mundo Aqui na Granja Comari Cidade na Copa Rumo ao Ex É aqui no Canal 9 Tio de São Tio de São